Os bolivianos são a segunda maior população de imigrantes da cidade de São Paulo, com mais de 90 mil pessoas. Para matar a saudade de casa e se manter informado, eles desenvolveram uma rede de comunicação que virou referência para quem vive aqui. El Chasqui significa o mensageiro, em Quechua, uma das línguas da Bolívia. É o nome do jornal editado por José, para a comunidade boliviana em São Paulo. Cada número tem uma tiragem de 10 mil exemplares. Tem variedade de informação. Primeira coisa, a informação impactante da Bolívia, o que está acontecendo mais, o mais relevante. Também aqui, informações locais, como do consulado boliviano, das instituições, das feiras, dos acontecimentos. A diversidade cultural também é apresentada na internet. O Bolívia Cultural é voltado para o público brasileiro e traz informações em português sobre o país vizinho. Mas o sucesso foi tanto que o site virou referência dentro da própria comunidade. Se você vê percentualmente do número de notícias que possam ser produzidas, 2% são as negativas, mas elas vão para o ar. Eu queria mostrar, nós queríamos mostrar o outro lado, o lado positivo. A Nueva América é transmitida pela internet. Segundo o fundador Jorge, a web rádio tem ouvintes no mundo todo. Hoje em dia não é só boliviano, mas também já tem um programa peruano. Apareceu por aí um colega peruano que colocou uma web. E é gostoso, é legal, porque você sabe que você tem que aprimorar a cada dia para você manter dentro da audiência. Todo esse empenho desses comunicadores traz ainda mais diversidade à capital paulista. Já fomos qualificados pela Universidade de Linóis como o melhor canal do mundo em relação à cultura produzida por imigrantes.